Fala aí galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo no canal, estamos de volta aqui com o nosso modo carreira rapaziada pra definir o que vamos fazer daqui pra frente rapaziada, já queria agradecer a todos vocês pelo imenso feedback que vocês deixaram na final da Champions League rapaziada, foi incrível, só tenho a agradecer a todos vocês, a gente bateu a meta de 300 likes e até ultrapassou em menos de um dia, vocês são sensacionais pessoal, então só tenho a agradecer a todos vocês, e se é novo, se inscreve aqui no canal aqui embaixo, já deixa um like pra fortalecer esse vídeo aqui rapaziada, e é o seguinte, nesse momento aqui rapaziada, vou tá deixando uma enquete pra vocês aí embaixo na descrição desse vídeo pra vocês votarem pra qual time iremos, temos as seguintes opções rapaziada, permanecer no Dortmund por mais uma temporada, temos também rapaziada, uma proposta aqui do Paris Saint Germain, se a gente deve aceitar ou não, vai ter também lá na enquete, rapaziada, também temos aqui a opção de comandar a equipe do Liverpool, e também rapaziada, comandar a equipe do Manchester United, rapaziada, esses são aqui os novos empregos pra gente continuar no mesmo save do modo carreira, então vai depender de vocês, e eu também galera, coloquei algumas equipes aqui pra gente, pra vocês escolherem também, mas só que não é o mesmo save, tá rapaziada, então queria deixar bem claro pra vocês aí, as equipes, que eu vou mostrar pra vocês agora rapaziada, são equipes pra começar um novo save, beleza? Então quero que fique bem claro pra vocês, que seria a equipe do Newcastle United, rapaziada, da segunda divisão da Inglaterra, da FL Championship, temos também a opção aqui do Kings Park Rangers, na mesma liga, e na segunda divisão também, e na primeira divisão, na Premier League, rapaziada, temos a equipe do Watford também, que temos a opção, e por último, rapaziada, que deixei aqui pra vocês, uma equipe italiana, exatamente rapaziada, a equipe aqui da Inter de Milão. Bom galera, vou explicar aqui pra vocês, mais uma vez, pra vocês entenderem, que a equipe do Paris Saint Germain, o Liverpool, e o Manchester United, estão no mesmo save do Borussia Dortmund, então a gente, se algum, se alguma dessas três equipes, ganhar, a gente vai continuar no save do Borussia, que estão no save do Borussia, que estão no save do Borussia não ganhar, que é o Kings Park Ranger, o Watford, o Newcastle United e a Inter de Milão, a gente vai ter que começar um novo save, beleza? Então eu quero que fique muito claro isso pra vocês, votem aqui embaixo, rapaziada, o link tá aqui na descrição desse vídeo, pra gente começar aí, a nossa nova série do modo carreira, com qual equipe seja, com certeza, eu sei que vocês vão me apoiar aí, galera, e vocês vão definir qual time iremos começar na próxima temporada, beleza? Então é isso aí, deixa o seu like, vamos tentar bater bastante likes aí, rapaziada, vou colocar uma meta, mas eu sei que vocês curtem aí, apoia sempre os nossos modos de carreira, e deixa o seu like, tamo junto, e valeu rapaziada!